Olá, o Sistema Único da Assistência Social, SUAS, está em debate. Foi aberta a nona Conferência Nacional de Assistência Social com a participação da Presidenta Dilma Rousseff. O tema desta edição é a gestão e o financiamento na efetivação dos SUAS. Os quase 2 mil participantes da conferência vão analisar as diretrizes para gestão e financiamento dos SUAS. Veja como foi a cerimônia de abertura da conferência realizada em Brasília. Ouviremos neste momento a saudação da Ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Eu queria rapidamente dizer para os senhores o seguinte, essa conferência pela vibração, pela energia que dá para sentir nessa participação de vocês, já na abertura nós sentimos toda essa vibração e essa energia, porque todos nós sabemos que avançamos muito, que ao longo desses 20 anos de construção da LOAS e de 8 anos de construção do Sistema Único de Assistência Social, nós só temos avançado. É a certeza, pessoal, quem está aqui na frente, o pessoal de trás não está conseguindo ouvir. Vamos sentar? Oi, vamos sentar um pouquinho aqui, gente, para a gente conseguir dar início aqui à abertura? Muito obrigado. Então, nós estamos ao longo de toda essa trajetória, que é uma das trajetórias mais ricas da construção de políticas públicas no Brasil, construindo a certeza de que nós já fizemos muito e por isso mesmo sabemos que nós temos muito ainda a avançar e toda essa história e toda essa construção só nos dá a certeza de que nós podemos avançar ainda muito mais. Presidenta, é um orgulho muito grande contar com a senhora nesse ato. Em 2011, foi com a sanção do PL Suas no seu governo que nós pudemos construir o Sistema Único de Assistência Social. Hoje, contamos com adesão de 99% dos municípios, 100% dos estados. Esta conferência, ela conta com quase 2 mil delegados da realização de conferências municipais na quase totalidade dos municípios no Brasil e em todos os estados. Portanto, isso nos dá a certeza de uma participação efetiva com usuários, com gestores, com a sociedade civil, com as entidades, garantindo que a gente avance ainda muito mais. Então, é com uma alegria muito grande que nós recebemos a senhora. Eu depois vou fazer uma fala para a conferência logo depois da abertura, apresentando esses dados, mostrando que nós temos hoje 68 bilhões de reais na assistência social, 10 mil equipamentos entre Cras, Creia, Centros que cuidam da população de rua e conseguimos avançar na construção de uma estrutura de serviços organizada no Brasil todo, numa estrutura de equipamentos e numa estrutura de gestão compartilhada entre os três entes. Estamos avançando também agora para garantir aquilo que a senhora nos exige permanentemente, que é qualidade nos serviços públicos. Só teremos qualidade nos serviços, ampliando ainda mais a capacitação dos nossos gestores e construindo mecanismos de monitoramento e indicadores para que a gente possa ter metas claras e possa perseguir essa qualidade. E é esse um dos grandes objetivos dessa conferência. Bom trabalho a todos. Muito obrigada. Com a palavra, a Presidenta da República, Dilma Rousseff. Quero dizer para vocês que participar da abertura da nona Conferência Nacional de Assistência Social é para mim uma grande satisfação. Dou as boas-vindas a todas as delegadas e a todos os delegados que nos próximos dias vão debater os rumos e os desafios da nossa política de assistência social. Uma conferência é um evento muito importante para todos que participam, para todos que acreditam na participação popular. E quero dizer em nome do governo, para o governo. Porque aqui está a base para a construção de uma nação justa e democrática, uma nação que participa, que é ativa e que dá opiniões. Essa conferência é um espaço privilegiado para o exercício da cidadania, para o debate de projetos, para a gente avançar cada vez mais na transparência das nossas ações, para explicitar divergências e para a construção de consensos. Uma conferência é também um momento privilegiado para avaliar aquilo que foi feito. Eu gosto sempre de usar uma definição que eu escutei numa conferência, uma conferência era da cultura e feita por um senhor que era morador ribeirinho lá no Amazonas, no estado do Amazonas. E perguntaram para ele, para que serve uma conferência? E ele respondeu, eu acho, de uma forma muito simples e clara. Ele disse, olha, uma conferência serve para conferir se tudo está nos conformes. Eu cito isso porque eu acho de uma simplicidade nós temos de conferir se está tudo nos conformes. E ele tem razão. E essa é a nossa expectativa. A expectativa de todos nós, eu acredito aqui, do governo, das assistentes sociais, dos psicólogos, de todos os participantes, dos governos estaduais, dos prefeitos, enfim, dos beneficiários, de todos nós, que queremos conferir se movimentos sociais, que mais, gente? O pessoal, as pessoas com deficiência, os trabalhadores, enfim, vamos falar todos, sem exceção, todos. Nós queremos conferir o quê? Se os acordos que nós fizemos estão corretos, se as decisões que nós tomamos são as corretas e, principalmente, apontar para o futuro. Saber quais são aquelas principais ações que nós devemos continuar fazendo, modificar ou alterar. E também é o momento para a gente prestar conta e estabelecer novos pactos. E nos alegra, nos alegra muito podermos fazer isso com os estados e as prefeituras, que partilham conosco a responsabilidade de construir a rede pública de assistência social. Queremos contar também com todos os nossos parceiros, as parcerias que nós temos com entidades de assistência, com usuários, com profissionais, com conselheiros, todos os militantes da área social, todos eles e elas decisivos para o sucesso e os avanços da nossa política de assistência social. Por isso, minhas queridas delegadas e delegados, nós todos aqui sabemos que houve um tempo no Brasil que milhões e milhões de brasileiros e brasileiras permaneciam excluídos do processo de desenvolvimento do país, da acumulação de riquezas. Em muitos casos, a violência, o descaso, o preconceito, marcaram a ação do Estado face aos segmentos da população mais desfavorecidos. Nesse tempo, as ações de assistência social ficaram a cargo exclusivo das entidades filantrópicas. Dependiam, muitas vezes, de voluntários para cuidar de nossas crianças em abrigos, dos idosos em situação de abandono, da população em situação de rua. Felizmente, essa solidariedade das associações filantrópicas estava disponível. Felizmente. Eu aproveito aqui para reconhecer o papel dessas entidades que prestam serviços de assistência social. Nós temos a firme disposição, a firme determinação de continuar trabalhando em parceria com todos aqueles que historicamente se dedicaram aos mais vulneráveis. Todos aqueles generosos e solidários que se dedicaram aos mais vulneráveis. Nós sabemos não só que podemos ter, mas que temos ações que são complementares. Hoje, felizmente, o nosso país vive um outro tempo. Nos últimos anos, o Estado brasileiro avançou muito na construção de uma rede de proteção social pública. Vivemos um momento de reafirmação da assistência social como uma política pública e como um dever do Estado. Tem sido grande o esforço para tirar da invisibilidade parcelas expressivas de nossa população. Para superar, em definitivo, a atitude de verdadeira não responsabilidade do Estado face aos mais pobres. Devemos sempre relembrar que o recurso para as áreas sociais, em especial para assistência social, costumava ser uma espécie de variável de ajuste fiscal. Vejam quanta diferença. Nós saímos de um patamar de 10 bilhões de reais antes do presidente Lula e chegamos agora a um patamar de 68 bilhões de reais em recursos para a chamada função 08, que no orçamento é o grande agregado da assistência social. Esse crescimento é resultado de uma firme determinação e decisão políticas. Porque, para nós, recursos para a área social não é custo, é investimento. É investimento que nós fazemos no nosso país, naquilo que ele tem de mais valioso, as pessoas. Inauguramos um ciclo onde o social é vetor de desenvolvimento. A inclusão de milhões de pessoas através e por meio dos programas de transferência de renda, como o Bolsa Família e o benefício da prestação continuada, a valorização do salário mínimo, a geração de 20 milhões de empregos nos últimos anos, produziram melhorias sociais e também uma dinâmica sustentável para a nossa economia. O Brasil aprendeu, aprendeu com muito esforço e vocês são responsáveis por esse aprendizado. O Brasil aprendeu que não há antagonismo entre o desenvolvimento social e o desenvolvimento econômico. Pelo contrário, o desenvolvimento social garante um desenvolvimento econômico sustentável. Estamos aqui mostrando que é possível crescer com a inclusão social. Estamos, na prática, confirmando o nosso mestre, Celso Furtado, que dizia que crescimento só se transforma em desenvolvimento quando o projeto social prioriza a melhoria das condições de vida da população. E nós acrescentamos, quando distribui renda, quando permite que as pessoas tenham oportunidades iguais. Por isso, senhores delegados e senhoras delegadas, eu tenho muito orgulho de ter dado continuidade ao trabalho do presidente Lula, que aprovou lá em 2004 a Política Nacional de Assistência Social, que iniciou o financiamento para serviços e para a construção de equipamentos próprios do Sistema Único de Assistência Social, os Centros de Referência da Assistência Social, os CRAS, e os Centros de Referência Especializados da Assistência Social, os CREAS. Hoje nós temos 10 mil equipamentos espalhados por todo o nosso país. E isso, esses 10 mil equipamentos, garantem para o Estado brasileiro uma condição especial, chegar lá onde vive a nossa população e onde mais se precisa da assistência social. Esses equipamentos são muitas vezes, como gostamos de falar, a porta de entrada e o acesso a outras políticas. Uma mãe que chega lá no CRAS é certeza de que uma criança vai chegar no banco da escola. Aumentamos muito a integração entre as ações de saúde, de educação e de assistência social, os três eixos e as três grandes redes de serviços públicos. Tive a honra de sancionar a Lei do Sistema Único de Assistência Social, os SUAS, em 2011. Com essa lei, a assistência passou a contar como a legislação à altura de seu papel na transformação de nosso país. A lei do SUAS veio em um momento decisivo. O Sistema Único tem sido fundamental para as ações de um dos maiores desafios de meu governo, a construção de um Brasil sem miséria. O Plano Brasil Sem Miséria e os SUAS têm fortalecido um ao outro. Para chegar aos brasileiros que ainda não têm Bolsa Família, criamos a busca ativa. Para implementar essas políticas nos locais mais distantes, inovamos e criamos as equipes volantes, equipes multidisciplinares que atendem a população em municípios com extensas áreas rurais. Hoje são 1.200 equipes volantes em 1.030 municípios. Temos de ter muito orgulho disso. Para atingir áreas distantes, onde só se chega pelos rios, no norte e no nordeste, mas, sobretudo, no norte e no Pantanal, construímos as lanchas da assistência social. Já entregamos 123 lanchas. A rede de assistência social é a responsável pelo Cade Único e pelo Bolsa Família em mais de 97% dos municípios do Brasil. Sem vocês, nós não teríamos conseguido, no Brasil, essa imensa redução da pobreza extrema. São vocês que ajudaram a construir este programa que devem comemorar conosco a maior vitória do nosso país. 36 milhões de brasileiros se mantendo fora da extrema pobreza graças ao Bolsa Família. 22 milhões só nos anos do meu governo. Hoje, o SUAS é uma realidade em todo o Brasil. Dispõe de equipamentos e equipes próprias. Está baseado em uma parceria federativa com estados e municípios. E conta com adesão de 99% dos municípios brasileiros. Enfrentamento ao trabalho infantil, atendimento à população de rua, atenção às pessoas com deficiência. São a marca e a força do Sistema Único de Assistência Social. O SUAS está presente no extraordinário trabalho de assegurar a inclusão e a permanência nos cursos do Pronatec das pessoas beneficiárias do Brasil sem miséria. Sim, meus queridos e minhas queridas, o Pronatec já é uma de nossas mais importantes iniciativas em favor da inclusão produtiva. Comemoramos agora, em dezembro, 850 mil pessoas do Cade Único nos cursos do Pronatec. Por isso, queridas delegadas, queridos delegados, são muitos os avanços e os frutos que nós temos colhido. Nessa trajetória, a assistência social vem se afirmando como uma das mais importantes e melhor reconhecidas políticas sociais de nosso país. Hoje, o Brasil pode se orgulhar de ter uma política de assistência social, que é pública. Estamos conseguindo superar o velho estigma da ajuda e do favor. Os benefícios e os serviços são amparados por leis nacionais e passaram a ser vistos na condição legítima de direitos sociais. A população mais pobre, a população mais vulnerável, deve ser atendida com toda dignidade, reforçando a cidadania pelas nossas políticas públicas. O Estado brasileiro assumiu a obrigação, o dever de atender a todos, de agir e dar suporte às ações que superem as condições indignas de vida. De incluir nas políticas sociais a oferta de oportunidades concretas para todos os nossos cidadãos. Resgatar as pessoas da pobreza é um imperativo ético. É também, nós todos sabemos, o melhor caminho para o desenvolvimento. A política de assistência social é parte constitutiva dessa trajetória. Devemos todos ter muito orgulho do que foi desenvolvido por todas vocês até aqui. São conquistas dos gestores de todo o país, dos organismos e entidades da sociedade civil, dos profissionais, dos membros dos conselhos de assistência social e, sobretudo, dos próprios usuários dessa política. Continuaremos a avançar, eu tenho certeza. Novos desafios nós vamos enfrentar e vamos superar. Este será um país do tamanho dos nossos sonhos. Um país sem miséria e sem trabalho infantil, sem abuso e sem exploração sexual de crianças e de adolescentes. Sem crianças nas ruas ou em qualquer local que as coloque em risco. Um país que protege e garante aos jovens em vulnerabilidade espaços de convivência, de educação, de ampliação de horizontes e de fortalecimento de projetos de futuro. Um país que protege os seus jovens da violência, em especial seus jovens negros. Que promove a integração das pessoas em situação de deficiência. Que protege a população de rua e atende com acolhimento digno a todos que precisem do Estado brasileiro. Um país desenvolvido no qual todos os cidadãos partilham um presente digno e um futuro cada vez mais promissor em uma sociedade que nós queremos e estamos construindo. Justa, solidária e muito mais igual. Muito obrigada. 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 Obrigado. Você assistiu a reapresentação da cerimônia de abertura da 9ª Conferência Nacional de Assistência Social que teve a participação da presidenta Dilma Rousseff. Com o tema a gestão e o financiamento na efetivação do SUAS, o Sistema Único da Assistência Social, serão avaliadas as diretrizes para a gestão e financiamento do SUAS. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.